Azteca Minha Talibáaaaaaán Fala aí, queridos borrachá, Ratão Borrachudo voltando aqui, bem vindos a mais um vídeo de Ali Inusolation A continuação da série que vocês tantam amas Eu sei que agora vocês to perdido o canal porque tá tendo muito Daylight, porque é outro jogo show Mas nego eu não vou abandonar a Ali Inusolation, isso daqui eu teho que terminar Então qual foi o esquema? Eu tinha feito aquela tretinha, show, aqui. Eita porra, já tinha me esquecido desses caras aqui, nego. Oh! 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 Puta que pariu, o cara tava vindo atrás de mim aqui, nego. Atira porra nenhuma. Tá cheio de negocinho, vou dar um tiro nesse puto, vou dar um tiro. Ai caralho, atirou! O filho da puta atirou! A porra do Ali vai... Caralho! Tá maluco porra? Vai tomar no cu caralho, como é que tu vem atrás de mim assim porra? O Ali vai querer vir pegar meu musquete aqui agora. Ai caralho, tomei! Porra nego! Calma, é o seguinte, é porque eu não sabia, eu tava meio perdido aqui no meu senso comum. Mas vambora reiniciar o salvamento atual, show. Vamo lá, serinho agora, serinho. É só pra chamar o elevador, leve o veículo da torre de habilitação Solomus. É só isso que tem que fazer, nego. Dá um cal! Caralho, não é isso daqui não, nego. Porra, essa porra tá de sacanagem comigo, não tá não. Olha só, tem gente vindo aqui, cara, tem gente vindo aqui. Acabei de ver alguém ali. Não viu ninguém não. Filha da puta, tu não viu ninguém não, cara. Porra, fudeu. Vai vir uns caras aqui e vai querer comer meu... Sai daqui, nego! Sai! 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 Sai botando a cabeça de geral! Sai, negão! Sai! Sai, porra! Ripley! Ripley assassina demais, nego! Caralho! Matei foi geral, meu nego! Porra, eu tô sentindo que o Ale vai aparecer aqui querendo o cu das inimiga. Oh, meu Deus, o arreio foi geral, chegou meu transporte! Graças a Deus chegou! Vai pra onde? Tá. Tá bom, vamo pra Solomo. Vamo pra Solomo, porra! Vamo pra Solomo, caraca! Pronto, chegamos junto aqui, ó. Agora o objetivo, reúne-se as amas deles e os federais, deixa comigo. Cadê os putos? Cadê, nego? Cadê, porra? Abre aí! Vá até a Agência Federal Colonial, deixa comigo, vamo embora. Isso é mole pra gente, a gente só tem que tomar cuidado com o Ale. Estação que atende ao choque do Solomus Galeria, a Agência Federal Colonial e a Sigson Suites Habitacionais. Tá, deixa eu só dar uma salvadinha dos brados aqui porque ninguém sabe o dia da manhã, né? Então salvar é sempre importante nesse jogo aqui, nego! Aí, ó. Pá! E bora! Salvo! Agora vamo chegar aqui. Isso, vai reto, nego! Tá bom, cê tá chegando na Agência Federal aí, o velho! Sem comitê de boas-vindas? Suba até aqui, o Ed está brigando. Tá bom, deixa comigo. Tô subindo, já achou. Fuck the marshals! É o que tá escrito aqui, meu nego! Vai! Abriu! Isso aqui, ó! Fica calmo, fica calmo! Puta que pariu! Vamo por aqui, nego! Vamo por aqui! Eu confio neles, eu não sei, nego! Confio ou não confio? Aí, mermão! Estamos aqui do segurado de junto! Ah, porra! Tomei um susto! A mulher não se identificou! Bosta! Olha aí, galera! Tô ligado que vocês são tudo gente fina, hein! Estamos no mesmo grupo, nego! Vamo por aqui agora! Porra! Tava ali me escondendo! Pensando que os cara ali inimigo! Olha aí, nego! Tá, show! Uhum! Feche! 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 Aí fechou, hein! Olha! Estou ocupado! Prendi Marlon nas celas! O vagabundo que apareceu com a sua caixa preta! Onde tá a nave do Marlon? Aneza e Dora! Ele pôs em órbita estacionária perto do gigante gasoso! O filho da puta não quer dar os códigos de comando pra gente trazê-la no automático! Talvez você consiga algo com esse desgraçado! Vamo lá interrogar esse puto! Vamo lá interrogar! Porra, na moral! Tá me incomodando aqui, ó! Facebook! Tá me incomodando aqui, meu nego! Porra! Tá vendo que eu tô jogando ala e insolei isso aqui? Show! Caralho! Na moral! Voa! Porra! Porra! Na moral, delegado! Cadê esse puto? Tô procurando ele, porra! Ah, deve estar aqui, ó! Aqui, ó! Aqui, ó! Deve ser esse maluco aí, ó! Vamo falar com o Marlon! Marlon? Marlon? Quem quer saber? Meu nome é Ripley. Meu nome é Ripley, show! Uhum! Você está aqui pela sua caixa vazia? Tenho que admitir que vocês são espertos! Ih! Tô aqui por motivos pessoais! Minha mãe tava na Nostromo quando desapareceu há 15 anos! Aham! Tá falando sério? Merda! Vem! Aham! Merda! Nunca encontramos a nave dela! Nunca encontramos a nave dela! Só a caixa preta! Aham! Mas você encontrou outra coisa! O que aconteceu lá? Dá pra pra aí, Marlon! Preciso sair daqui, Ripley! Talvez possamos fazer uma cor... Ih, caralho! O cara cheio de tatuagem! Quero saber tudo! Ué, Marlon! Ih, Marlon! Vai contar a história, nego! História aí é pra gente show! Uhuhuu! Ai, eu vou enxergar, nego! Tá me ouvindo, Igor? 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 Será que eu vou jogar com alguém? Opa! Tô jogando com alguém, nego! Tá me ouvindo, Igor? Tá me ouvindo, Igor? Vamo embora! Foco no que viemos buscar! Não quero erros! Sem erros! Agora já tô jogando! Acho que eu concordo com a mãe do Ripley, nego! Não sei ainda com o que eu tô jogando, não! Só sei que isso aqui parece a história do Marlon! Cadê o Marlon? Quem é o Marlon? Só pra saber, nego! Marlon é você? Show! É o Marlon? Eu não sei se é o Marlon! Ih, ó! O leitor! Ih, o leitor antigão! Vai, vai deixar comigo que eu tô de olho aberto aqui, show! Seguindo o sinal! Vixe, esse sinal aqui é meio bosta, hein! Só mais aquele que eu tô usando, show! Nossa! Isso aqui é bosta demais! Bora, negada! Tô num planeta desconhecido aqui, hein! Será que é o planeta dos macacos? Não! Relaxa! Chegando aqui, isso aqui é um asteroide, hein! Tem cara de ser um asteroide! Acho que a gente aterrissou no asteroide, negado! Eu não tô conseguindo seguir sinal nenhum, nego! Tô seguindo a galera! Cuidado aqui que tá saindo uns pum do chão aqui, perigoso! Calma aí! Essa lanterninha, show! Esquece aí, GoPro! O cara botou a GoPro, um capacete de espaço, nego! Bora, que bonito! Opa! Sinal deu boa aqui, hein! O ponteirinho deu boa aqui! Porra! Que vento, cara! Porra, tá aí no... Porra, tá aí nessa roupa cheio de bola de astronauta, tá se preocupando com o vento, meu nego! Tá muito frescurento! Muito! Olha só, a calça dessa amarela de moletom bonita! Uma coisa assim, molho e madeira! Vambora! Ai, tá chato pra calar essa porra aqui, hein, nego! Essa história do Marlon aqui tá cheio de negocinho! Vamos dar uma acelerada aqui pra ver se a gente encontra alguma coisa! Porque isso aqui tá chato! Cadê o Marlon? O Marlon acho que é esse cara aqui, ó! Deixa eu parar na frente do Marlon! Parei na frente do Marlon! Qual é, Marlon? Poxa! Tá cheio de negocinho aí, né? É bizarro! Bizarraço! É, nego! Será que a gente... Nossa, velho! Um cogumelão! Um cogumelão! Cadê? Ó! Encontra o caminho ao redor do bloqueio! Deixa comigo, nego! Isso aqui é mole! A gente vem por aqui, ó! O problema é que ele tá com esse passinho miúdo aí demais! Tá com o passinho miúdo demais! Tá, o bloqueio tá aqui, então a gente tem que ir ali! Pegar aqui o sinalizador boi! Aqui, ó! Por aqui, negada! Aqui, show! Vambora! Vai! Vou subir! Vai! Como é que é? Pepe é isso aqui? Pode dar pepe, nego! Vai! Atravessar! Uh! Consegui, nego! Consegui atravessar aqui, show! Sobe aí, sobe aí! Aí você espera mais! Ó, receio de negocinho, tá bom então! Tô indo reto! Ih, rapaz! Olha! O esteroide tá todo é podre! Isso aqui tá com cara de ser esteroide, nego! Tô vindo aqui pelo... Pelo reconhecimento facial desse local aqui! Tá com cara de esteroide... Ô, bosta! Ô, bosta! Ai, meu Deus! O que que tá acontecendo, nego? Paciente! Ó, Mar... Não vai ter alien aqui, não! Ó, Marlon tá se fudendo! Sim, eu tô bem! Mas essa foi por pouco! Acho que não dá pra voltar pelo caminho que... Acho que eu tô jogando com o Marlon! Porra! Seu animal! Ratão agora que entendeu que tá jogando com o Marlon! Bosta! Não sei de onde eu tiro essas coisas da minha cabeça, nego! Eu, hein! Seu Marlon que tá contando a história, você está jogando com quem? Marlon! O sujeito! Vambora! Jogando com o Marlon, que show! Agora vem aqui, ó! Pá! Cuidado aí, Marlon! Caiu aqui, mascou o joelhinho... Já era, nego! A efecção desse planeta aqui é bruta! Vamos aí, chegando aqui... Calma aí, Marlon! Vocês tão me vendo já! Tô jogando com o Marlon! Marlon é pico! Olha aí, negadá! Puta que pariu! Tô perdidaço! Perdido! 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 Puto com a mão no bolso! Tem que vir por aqui! O problema é que esse rasteirador do Marlon aqui é uma bosta! Achei uma feta na rocha! Esperem! Vou explotílaco! O Marlon! O Marlon mexe com explosão, nego! Ai, meu Deus! O Marlon mexe com explosão! Vai, Marlon! Explode a porra toda, meu nego! Anda pra trás! Isso aí, bonito! De back, estilo Michael Jackson! Explode, Marlon! Vai, nego! Bum! Rato, porra! Show do show! Explodiu, porra! Cê não voa! E aí, negadá! Já tão me vendo aqui! Cadê vocês, nego? Oh, porra! Tomei um susto aqui, velho! Relaxa aí, nego! Relaxa aí, nego! Relaxa aí, que a gente vai chegar no nosso objetivo comum! Tá ligado? Que explorador é assim, nego! Não sabe o que tá procurando! Aqui, ó! Aqui, show! E agadá! Me ajuda aqui, pra eu subir aqui rapidinho! Aí já vai, vai dar aquele pepé dos broads! Pepé dos broads! Vai! Tá bom! Tô chegando aí! Vai! Isso, bonito! Calma aí! Deixa eu só concentrar aqui! Isso! Subiu! 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 Uhul! Bora! Sobe aí, nego! Ih, caralho! O que tá acontecendo? Tá dando é merda isso daí! Eu vou na frente! Eu vou na frente! Deixa comigo que eu tô indo na frente! Eita! Eu acho que é a Nostromos, hein! Não, não é a Nostromos não, nego! Esse daí tá parecendo o barco do Jack Sparrow! Mas que bosta é essa daí? Que nave é essa daí? Tá muito estranha pra ser terráque! Essa nave é essa daí? Aquela é tipo um negocinho assim ó! Um negocinho assim com duas bolas assim ó! Sabe? Um negocinho assim ó! Tá com... A nave, nego! Acho que eu fiz outro desenho de outra coisa! Cacete! Vambora! Encontra a fonte do sinal! Deixa comigo, nego! Vambora de boas! De boas! Na lagoa! Na historinha do Marlow! Show! Isso! Andando, caminhando, seguindo a canção! Fazendo o esquemão dos bradias! Que show! Isso é menininha! Porque tá com calça rosa! Aquele é menininho! Porque tá com calça amarela! Olha a minha calça! Show! É branca! Vocês somos os parrentes do espaço! Aqui, nego! A range é rosa! A range é amarela ali! Eu sou range branco! Bola é da 1! Daquele da flautinha! Tiii! Ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni! Então, sou eu, nego! Ai, namorado! Esse tubo de oxigênio é show, nego! Cuidado pra não raspar isso aí! Perder oxigênio por aí, hein! Porra, namorado! Tá chatão, cara! Nesse Grand Canyon aqui, do espaço! Uuuh! Entre na nave abandonada! Puta que pariu! Agora a treta vai rolar aí, meu nego! Iiii! Vai rolar a treta! Com outra pessoa! Tô entrando no navão! A treta vai! Chegando aqui, senhor! Tava cantando só pra contrariar! O que o corpo faz? A alma perdoa! Mas meu coração! Fala aí, negada! Essa nave... Literalmente, ela não é a terráquea! Explora a nave abandonada, meu irmão! Isso aqui! Isso aqui é a nave dos Brody, hein! Eita! Porra! Vambora por aqui, pelo cantinho, meu nego! Pelo cantinho! Isso! Bonito! Chegando junto, agora viril! O cara vai aparecer um alho aqui e vai querer comer o cu das inimigas! Certeza, nego! Ó! Ó! Pô, vem aqui, não dá pra correr, nego! Tá bom! Tô chegando na abertura e frente aqui, ó! Aqui é abertura e frente! Como é que essas tubulações aqui não é tigre, nego? Quando não é tigre é porque não é do... Olha só! Tô falando aqui, nego! Puta que... Deixa eu meter, nego! Caralhão! 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 Marrofão! Marrofão! Agora é propriedade nossa! É nossa! Roubamo! A sua é meu, nego! Roubei é meu! Vamo' ver que porra é essa daqui! Olha só que pode ver que tá direcionado num canhão, nego! Veja o que mais tem aqui! Caralho! Encontrou aonde, nego? Dá o papo aí! Caralho! 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 É aqui? Como é que esse medidor aqui é uma bosta? Estou vendo. Droga. Tô chegando aí já. Toma aí. Aí Nil. Não quero que ninguém mais ache esse lugar. Foster, Heistro. Verifique a caverna ali em baixo. Tá bom. Novo objetivo. Localize o transmissor do sinal. Deixa comigo, Nil. Só me fala pra onde é que eu tenho que ir. Só me fala pra onde é que eu tenho que ir, pelo amor de Deus. Ah tá, vai me dar pp aqui, show. Isso aí. Vambora, vamo atravessar. Eu vou lá, vocês ficam aí que eu vou lá procurar o transmissor do sinal. Deixa comigo. O problema é que ele vai como? Ah, assim não dá, cara. É uma bosta isso daí. Mas deixa que eu tô tranquilão. Tô tranquilão. Eu acho que eu estou voltando. Caralho, tô voltando. Nada, filha. Uh! Desativa o transmissor do sinal. Deixa comigo. Eu tô no coração da nave, meu nigo. Pra mais Deus, deixa eu só botar minha mãozinha aqui e de repente dá um grau. Vamo desligar. Mete a mão aí não, meu nigo. Eita porra, passou a mãozinha, ó. Agora fudeu Bahia, ó. Fudeu Bahia. Mexeu no que tava quieto. Não fudeu Bahia não, nigo. Não sei o que aconteceu, mas o sinal parou de transmitir. Parou de transmitir. Caralho que eu tô... Eu tô voltando aí, tô voltando aí. Deixa eu só ajeitar o webcam aqui, aproveitar e ajeitar o webcam. Vambora. Volte ao guincho. Porra, corre, corre. Falei negada, cheguei aí. Vixe, ó. Os caras tão... Sabia que aquele buraco tinha alguma coisa, cara. Vamo é que eu já tô chegando no buraquete já. Estou... Chegando... No buraquete... Que vocês encontraram. Vamo aí. Deixa eu só dar uma corrida master estilo Osain Bolt aqui. Tô chegando aí, meu nigo. Olha só, ó. Isso aí tem cara de gordo. Que ficava só sentadinho apontando a arma pros outros. Cheio de negocinho. Vamo os alguincho. Tô descendo aí, negada. Tô descendo aí, hein. Me espera aí, me espera aí. Porra, pra mim hertei a moção agora. E não tá tendo. E aí, tá descendo? Achete. Porra, mas tu desce nessa velocidade aí, nego. Tem que fazer que nem um bop. Vai cara, vai. Meu Deus. Vê se maria tá cheio de ovo aí, nego. Meu Deus. Os ovos do zale. Puta que parola gigantesca, nego. Que que é isso aí, rapaz? Vamo sair daí, meu nego. Caralho. Calma aí, negada. Vambora. Vambora. Vambora pra onde? Eita porra. Eita porra. Calma aí que deu merda aqui. Calma aí. Ih, caralho. Vixe, vixe, vixe. Ó, abriu o bocão, ovo. Abriu o bocão, nego. Caralho, meu irmão. Mexe nessa merda aí não, nega. Vai mexer no que tá quieto, ó. Eita porra, falei. Uhhh. Beyblade. Ai, deu merda. É a história do Marlon tinha que dar merda, não tinha que dar merda. Brincadeira, cara. Aí, ó. Tá salvando aí, show. É o seguinte, galera. Cês gostaram desse vídeo aqui? Tão gostando? Show. Cês querem a continuação dessa meleca toda aqui? É o seguinte. Quando chegar a 4.500 likes, vai ter a continuação do Alice o Leixo. O mesmo esquema do canal. Pra ver se vocês querem continuar a série. Valeu? Eu sei que é a série preferida do canal, mas eu preciso saber se vocês querem a continuação ou não. Tá passando o combo do Rockmore Show, do nego? Agora, se você gostou de verdade desse desse gameplay aí, deixa seu like, compartilha nas redes sociais, dá aquele favorito show. Aqui embaixo tem um aplicativo do canal que você instala no browser. E assim você vai saber exatamente a hora que o ratão tá soltando o vídeo show. Valeu? Aí do... Se você não inscrito no canal, se inscreva, clique na rodinha de entrada e peça pra receber atualizações. Aí do lado tem os dois últimos vídeos do canal. Tem o Instagram, o Twitter e o Facebook também, meu nego. Valeu? Eu tô indo nessa daqui. Calma aí que eu vou fazer uma zoeira aqui agora. Irmão. Marlon. Nego. Eu não sabia que tu tava fodido assim, meu brother. Porra. Sinceramente, eu não sabia que ele tava fodido assim, né? Oh cara, não fica olhando pro lado pro outro não. Relaxe. Relaxe. Bom. Eu tô indo lá. Ratinho. Show. Tchau, tchau. Tchau, tchau.